Quem divide multiplica Me fode, me fode no banco de trás do carro Então me fode, me fode no banco de trás do carro Me fode, me fode no banco de trás do carro Então me fode, me fode no banco de trás do carro Então me fode, me fode no banco de trás do carro Fode, 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 fode Até o vidro abraçar, então fode, fode O que é isso?